Oi meus amores, bem-vindo a mais um Cozinha da Bi. Gente, hoje eu vim trazer pra vocês essa pizza maravilhosa. Vem comigo e segue o passo a passo dela. Pessoal, pra essa pizza enrolada, vamos estar utilizando 200 ml de leite, tá? Que corresponde a uma xícara de chá. Então, se for de 240, você coloca um dedinho abaixo da xícara que corresponde a 200 ml, tá ok? Vamos usar 50 ml de óleo. Então, nessas xícaras de café, você coloca na metade dela que dá 50 ml, tá ok? Vamos usar um fermento, tá? Pra pão seco, que é esse fermentozinho instantâneo. E vamos usar uma colherzinha de sopa de sal. E 400 gramas de farinha de trigo. Pra quem não tem a balancinha, o que que eu fiz? Eu já medi nas xícaras de chá, tá? Essa minha xícara tem 240 ml. Eu medi nela. Então, na minha xícara deu 3 xícaras e 1 terço, tá? Eu medi de que forma? Assim, ó. Ela é bem nivelada, tá gente? Então, você coloca e nivela bonitinho, tá ok? Aí vai dar 3 xícaras e 1 terço, tá ok? Então, 1 terço, vocês sabem que aqui, né? Você mede aqui, ó, 2 dedinhos, que dá 1 terço. Beleza? Entendido? Então, agora vamos pro primeiro passo. O que que vamos fazer? Vamos colocar aqui, ó, nesse leite, o nosso óleo. E vou levar ao micro-ondas ou no gás. Você esquenta ali por 1 minutinho. Então, você só vai aquecer. Tá ó, tá bom? Ó, o leite já está aquecido, tá? Com o óleo. Então, é só aquecer mesmo, tá pessoal? Não precisa esquentar muito, tá? Eu deixei 1 minuto no meu micro-ondas, tá ok? E aqui, ó, eu vou colocar já o fermento e vou dar uma misturadinha. Dessa forma. Eu vou misturar e vou deixar ele aqui descansar por alguns minutinhos. Só pra esse fermento dar uma... Pra ele começar a fazer o efeito dele, tá bom? Então, você mexe bem, tá vendo? Ó, dessa forma. Dá uma boa misturada. Tampa com o paninho de prato limpinho e reserva. Ó. Vou reservar ele aqui por alguns minutinhos, tá? Enquanto ele fica reservado, aqui nessa minha farinha, eu já vou colocar o sal. Já coloco o sal, dou uma misturada e espero o meu fermento fazer efeito pra gente estar misturando. Então, vocês aguardam um minutinho. Ó, pessoal. O meu leite já está bom, tá vendo? Então, aqui eu tenho o leite, o fermento e o óleo, tá? Você pode colocar o azeite também, se você quiser. Agora eu vou misturando a minha farinha aos pouquinhos, tá? Dessa forma. Ó. Vamos misturando aqui o trigo, tá? Aos pouquinhos. Ó, agora já não dá mais pra misturar, então agora é mão na massa, ok? Ok. Ó, agora, depois de ter misturado, eu vou dar uma sovada nessa massa, tá assim, aqui na pia, tá vendo? Não precisou de mais farinha de trigo, foi o suficiente, tá, pessoal? Então, ó, agora que você vai sovando bem a massa, até você perceber que ela vai ficar uma massa bem macia. Então, eu vou sovar aqui por uns minutinhos e eu venho mostrando pra vocês o resultado dessa massa. Ó, pessoal, esse aqui é o resultado da nossa massa, tá vendo, ó? Não precisou de mais farinha de trigo, não precisou de mais nada. Então, o que que eu vou fazer? Como aqui já tá de noite, então não tem sol. Então, eu vou pegar... E vou colocar um pouquinho de azeite aqui nesse meu bowl, tá? Ó, só pra ela não grudar mesmo. Ainda coloquei muito, mas vocês podem colocar menos, tá? É só um pouquinho mesmo. Você vem pegando a sua massa, colocando aqui dentro. A minha eu vou levar no forno. Eu deixei o meu forno aquecendo ali por um minutinho. Vou desligar e vou deixar a minha massa descansar por 30 minutos. Ou até eu perceber que ela dobrou um pouquinho de volume, tá ok? Ó, pro recheio, vamos estar usando dois tomates, tá? Eu cortei, tirei a semente e deixei na peneira pra escorrer, pra que ele fique bem sequinho, tá? Então, eu vou colocar aqui os meus dois tomates. Aqui eu tenho um pouquinho de azeitonas. Vou colocar aqui também. A quantidade você deu, o tanto que você quer na tua casa. Eu vou dar uma temperadinha nesse nosso tomate. Então, eu vou colocar aqui um sazon, tá? Vou colocar uma pitada de sal. Ó, e uma pimentinha. Pra dar um gostinho desse tomate, pra não ficar muito sem graça. Ó, pra pegar isso aqui, ó. Agora eu vou deixar ele reservado, tá? Aqui eu tenho 300 gramas de mussarela e 200 gramas de presunto. Ó, e umas folhinhas de rúcula, tá pessoal? Aqui eu já lavei as rúculas, tá? Tirei aqueles cabinhos maiores. Então, você reserva mais a parte da folha. Essa rúcula, se você não gosta, você pode estar substituído por espinafre. Tá bom? Eu vou usar rúcula, que fica muito gostoso. E eu recomendo que vocês façam com a rúcula, pra vocês experimentarem. Agora eu vou abrir a minha massa, que já cresceu. Meu forno já está pré-aquecendo lá. Porque assim que eu já abrir a minha massa, eu já vou levar direto ao forno. Que aí não precisa dela crescer novamente. Ela vai crescer só dentro do forno agora, tá bom? Ó, aqui eu vou retirar a minha massa. O que que eu vou fazer? Eu vou dividir ela em duas partes, tá? Ó. Que vai dar dois rolos de pizza. Que eu vou dividir. Vou devolver essa daqui ali. Vou espalhar um pouquinho... De trigo aqui na minha superfície, tá? Pra eu estar abrindo ela. Ó. Tá vendo? Agora aqui vamos começar a abrir a nossa massa. Tá? Ó. Ó. Ó, aqui vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui... A mozzarela mais o presunto, tá? Agora aqui vamos colocar o tomate. Vamos dividir em duas partes o tomate, tá pessoal? Aí ó. Tomate. Eu gosto de tirar a semente, por quê? Porque assim ele dá menos água, quando a gente vai colocar no forno. Agora vamos espalhar a rúcula, tá? Você vai espalhando a rúcula aí do jeito que você quer, a quantidade que você achar necessário, tá? Ó. Ó. Desse jeito. Agora o que que vamos fazer? Vamos primeiro dobrar as pontas. Ó. Você vem dobrando aqui a ponta. Vem dobrando aqui também, ó. Pra que esse recheio não venha escapar, tá bom? Ó. Ó. E vem dobrando assim. Você vai colocar na forma, com essa parte aberta pra baixo, tá ok? Então, eu vou reservar isso aqui. Vem dando uma apertadinha. Ajeitando, tá vendo? E vou colocar numa forma, só com farinha. Dessa forma. Ó. Eu venho só jogando um pouquinho de farinha. Pra quê? Pra que essa massa não grude, tá? Ó. Você coloca aqui a farinha. Vem com a massa. Ó. E coloca aqui. Agora que eu vou reservar, vou abrir a outra e já venho mostrando o próximo passo. Pessoal, aqui tem um ovo, tá? Vou jogar um pouquinho só de azeite. Dá uma boa misturada. E venho pincelando aqui, ó. Sobre a minha pizza. Tá vendo? Olha. Aqui vai ajudar com que ela fique com uma corzinha mais moreninha. Ó. Depois que eu pincelei o ovo, eu vou jogar um pouquinho só de orégano aqui em cima. Tá, ó. Vocês podem estar colocando, pessoal, junto com o tomate, dentro dessa massa, o manjericão. Então, fica sensacional, fica maravilhoso, viu? Além do sabor, o cheiro também fica incrível, tá? Eu esqueci de mencionar pra vocês na hora que eu tava colocando, mas se vocês gostam, vocês podem caprichar aí no... Colocar orégano, sabe? Dá uma temperada no tomate melhor. Colocar aquilo que vocês gostam de ervas, né? Fresca. Que fica bem bacana. Agora eu vou levar ao forno aí, pelo menos por uns 30 minutos, tá? Ou até você perceber que essa pizza já está douradinha. Aí você retira do forno. Pessoal, olha o resultado dessa pizza maravilhosa. Olha que lindo que ficou. Tá desmanchando, porque eu acabei tirando do forno agora e tirei ele quente. Mas quero que vocês vejam isso aqui, gente. Olha o espetáculo que ficou. Olha isso. Que maravilha. Tá vendo? Esse aqui é o resultado da minha pizza de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte e compartilhe com os amigos de vocês. Gente, você que não é inscrito, venha pra cá e se inscreva no canal. Você que já é inscrito, divulgue o canal, tá bom? Gente, fique com Deus e até o próximo Cozinha da B. Ah, não esqueça. Tem aí a página do Cozinha da B lá no Facebook. Vai lá e me segue. E também o Instagram, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.